Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Bom, estamos aqui com a comissão organizadora do Troféu Evidência, Pia, Dimas, Neila. Neila, gostaria que falasse um pouquinho sobre o evento, a data, é para o público total da cidade? Nós vamos aproveitar então, Feijão, e vamos convidar a comunidade, de uma forma geral, para prestigiar a oitava edição do Troféu Evidência. O Troféu Evidência é realizado pela Associação Comunitária São Miguel, como já é do conhecimento de todos, já que nós estamos na oitava edição, e o Troféu Evidência agracia vários segmentos que fazem parte de Itapes e também da região. Então, o Troféu Evidência premia os melhores do ano. Então, a gente está convidando aqui o Dimas, que é o presidente da Associação São Miguel, e é o Pia, que faz parte da associação também conosco, da comissão organizadora do evento. Nós estamos convidando então para o evento que vai acontecer no próximo dia 30, de novembro agora, às 19h30, na Associação Comunitária São Miguel, no Balneário Rebelo. Oitava edição, então, já há oito anos, já premiando diversos segmentos, não só da cidade, mas também tem, às vezes tem algum de fora também, que é premiado. Exatamente, sim. Isso foi uma ideia do presidente Dimas, de trazer, para prestigiar, trazer pessoas, organizações de outros municípios, de Porto Alegre, do Estado, de uma forma geral, para que recebam também o Troféu Evidência quando se destacam em determinadas áreas que atuam. Então, eu acho que isso é muito positivo para a TAPES, porque, de alguma forma, vai evidenciar o nome do município fora daqui, quando essas pessoas estão aqui recebendo esse troféu. E o troféu, de uma forma, foi uma coisa muito bacana que surgiu, a ideia do Troféu Evidência, porque eu acho que é uma forma de valorizar o trabalho das pessoas daqui, do comércio, dos profissionais liberais, enfim, valorizar, prestigiando, agraciando com este troféu. É o trabalho dos melhores do ano. Então, eu acho que, estamos já na oitava edição, achando que é uma coisa muito bacana, que vem sempre para somar. E eu acho que o Dimas, como presidente, é uma pessoa que pode falar mais a respeito do troféu em si, do evento em si. Vou pegar, então, a palavra aqui do Dimas, que é presidente da Associação São Miguel, um dos idealizadores também do Troféu Evidência, que já está na sua oitava edição. Dimas, a expectativa aí já para o evento, que já inicia no próximo dia 30, já com novidades grandes aí, né? Mais uma vez, eu quero dizer que isso só é possível com a equipe que a gente tem, que se renova a todos os anos, as pessoas, as nominatas, né? De pessoas que estão sendo agraciadas. Mas a comitiva em si, que se reúne, que não só nós, nós temos em número de nove, a gente tem um grupo que está bem fechado e bem focado. E a cada ano, eu sempre quando faço abertura lá, eu digo que a satisfação é tão grande nossa que faz essa homenagem, quanto as pessoas que estão indo lá, que muitos são pegos de surpresa, que nunca entraram na instituição. E, por si só, a gente está lembrando deles, entendendo que eles fazem parte de uma relevância muito grande no município. E sim, a regional vem, a gente tem segurança regional, a gente tem, no caso hoje, pessoas que fizeram parte das grandes redes, RBS, por exemplo, atiram de locução. E a gente tem essa chamada de destaques também de coisas, de pessoas e empresas que não estão no eixo do município. Mas, é claro que o foco, em principal, são esses batalhadores que trazem emprego e renda, que fazem o nome do município. A gente está como homenageados no evento. Então, ok, temos aqui também junto conosco o Pia, né? Pia, que já foi secretário de turismo. Pia, sempre envolvido aí nas questões e também faz parte também da Associação São Miguel e está junto a oito, já na oitava edição do Troféu Evidência. Pia, como é para ti, que já teve uma experiência, já passou por tanta coisa na vida, está cada ano também se dispondo aí, está junto com o pessoal aí, para estar dando essa ajuda aí no Troféu Evidência? Olha, é motivo de muita alegria para mim, por duas razões simples, né? Duas razões distintas. Primeiro, a consideração e a amizade que eu tenho com os integrantes deste grupo de pessoas que trabalham lá pela Associação São Miguel. E segundo, que eu fico encantado pela maneira que eles trabalham, né? Eles trabalham assim com uma vontade, com uma garra, com uma determinação que muitas vezes a gente pensa que não vão conseguir e conseguem. Isso aí pela luta, são muitos destemidos e isso aí me empolga para que eu continue, né? E eu ajudo lá também na Associação, como também no Carnaval, com esse mesmo grupo, né? Deixo de desfilar sem nenhuma vaidade, mas deixo de desfilar em escola grande para estar junto às pessoas que me querem bem e que é recíproco, que eu gosto delas também, né? E enquanto Deus me der força, eu estarei junto com vocês, com certeza. Ok, então fica o convite aí para a comunidade já na próxima semana, no dia 30 de novembro, mais uma edição aí, a oitava já do Troféu Evidência. Fica o convite a todos para comparecerem, entrada gratuita, né? Entrada totalmente gratuita, a partir já do dia 30 de novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho